A última carreata de Osni, Rui Costa vai vir e Lula vai sobrevoar a cidade, viu? Vai ser um luxo, filha, disparou. Oi povo, bom dia meus amores, bom dia, vem comigo, faz um ver. Bom dia gente, voltamos a programação normal aqui nos stories. Estou em Sá, estou aqui em Jauá, vim para o Univer, que vai ter aqui, de ultrindade, e vim curtir, né? Depois da baleada, saio um pouco da cidade, espairecer, né? Esquecer os problemas, sei lá, esquecer a lapada. E curtir, uma praia maravilhosa aqui, né? E com um monte de macho que tem aqui lá. Olha o que é macho ali. Ai Adri, que estamos sofrendo tanto, hein miga? Ai como eu estou sofrendo, ai como eu estou triste. Ai amiga, não cai não, mulher, estamos muito tristinhas. Né meninos? Se apresente, como é teu nome? JN Ai, e tu? Muito que isso, tu é de menor, é? Isso é de menor, é? Evita a corte, é de menor, é de menor, é de menor, viu? Vai perto. Ai gente, isso aí está na pior. O teu, quantos anos? Ai, isso aí vai pro ponto. E tu? Quantos anos? Está no ponto total. E tu, menino? Quantos anos? Aí passa também, esse aqui descarta, tu sai que é criança. E tu tem quantos, velho? E tu? Ah, está total. Uai, até quase que eu caio aqui, menina. Ai, como é bom sofrer. Quer dizer, está bem, né Luísa? Bom dia. Ai, eu vou chorar tanto, menina. Comigo é assim. Se você está na depressa e sentindo uma bombada, comigo é assim. Vai fazer o que hoje? Pisar na cabeça. Pisar na cabeça, pisar na cabeça com força, vai. Ele vai pisar. É, mas não vai pisar de prazer não, viu? Vai pisar de ódio mesmo, de raiva, viu? Não pisar não, não machuca ela não, porque ela é minha amiga, viu? Machuquei do jeito, lembrei. Eita mulher, linda. Uma combinação, várias estampas misturadas, eu amei. Sim, total, eu adorei essa louca. Amei sua make. Volta já, viu meninos? Estou esperando. Cuidado aí, filho desse troca-troca. Cuidado. Estou de olho. Eita, gente, gente. Af, Maria. Eu no meio de todos elas, só eu. Af, um sonho, viu? Olha, mulher nevozosa, viu? Ai, gente. Vixe que é tarde. E é, gente. Diz que a Neylima é insuportável, viu? Diz que ela é chata. Antipática, menina. Diz que é nojenta. A tal da Neylima... Ah, sei lá. Diz que se acha. Diz que se acha. Tira uma onda. A Neylima é matado. Diz que ela se acha. Então, deixa eu analisar o machinho. Do aniversário de blogueira rica. O que é que tem, ó? Te short. No meu... Não tinha isso não, carinha. Bom dia, amadas. Essa vai ser que eu vou usar daqui a pouco. Na Niverdela. Ai, tá mostrando a minha costa. Pra não mostrar demais. Né, mana? Olha que a garota que você tá se arrumando já, bicha. Vai se arrumar que horas? Tem que ter dia de princesa e se arrumando. Fazendo o cabelo, o make. Agora é 3 metros de altura a senhora, né, Fie? Ela é alta, gente. Quanto? Ela é alta, gente. Pensa numa mulher alta, é essa. E agora ela botou os peitos dela, tá se achando. Ela fica mandando foto no grupo. Gente, vocês viram o áudio. Pra quem não conhece o Gu. O áudio, ela fala. A Naki? A Naki é ser a primeira dama de serrinha. A drink? A drink é ser a secretária da Fazenda. Que é aquilo, gente? Menino que é agressivo. Menino? Ah, eu gosto de ir com ciúmes. Ei! Sim, lindo. Licencinha. Eu tô aqui vendo, vendo minha visão. Ele foi e tapou. Acho que ele ficou com ciúmes do Itaquênia. Ele tá me querendo, tá com ciúmes. É ciúmento. Eu acho que o homem é ciúmento. Querendo o quê? Eu tô aqui na senhora, meu amor. Ô, cacacacá. Eles já me abraçando, me beijando logo. Você viu? Todos. Eu fiz a chata mesmo. Fiz a 90. Eles caem logo de cima. Se ficar... Ó, gente. Se ficar muito, assim... Em cima deles. Muito... Muito pazinha. Eles pisam. Tem que fazer a chata antes de passar. Que eu vou botar no dobro. Pra eles ir atrás. Eu também não, né? Eu também... Eu também não vou botar no dobro.